Muito bem pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês o microfone AmpliGame da Fifine que é a nova patrocinadora aqui do canal, olha só, estamos evoluindo mas eles não deram nenhuma restrição, então eu vou falar e fazer essa análise do jeito que eu realmente quiser porque eu sou muito transparente e sempre falo a verdade nas minhas análises e o link desse produto vai estar na descrição pra quem quiser comprar, beleza? Bom, e vamos primeiramente para o unboxing rápido, só pra mostrar os acessórios e as coisas que vem nele unboxing raiz, que a galera tem bastante dúvida né? E essa daqui é a caixinha dele, AmpliGame, tava ao contrário, a frente dele é essa daqui, bem bonitão daí aqui tem algumas informações, eu não vou focar muito porque o foco mesmo vai ser a qualidade sonora e o que esse bichão pode nos entregar, esse daqui é da AliExpress, da China olha só que bonito, ele vem com RGB, vem desse jeito mesmo, tá? com pop filter, com essa aranha aqui, esse tripézinho, bem interessante mesmo, então vamos lá é, que estranho, ele não veio com nenhum lacre, já abriu uma caixa sem passar nada, mas tá ótimo olha só, microfone aqui, bem completinho por sinal, mostrando como utilizar e tudo mais o que é isso daqui? ah tá, mais um folhetinho, vem com essa parte também e tá aqui o bichão, ah, ele já vem com pop filter, olha que legal, ele tem os sensores aqui em cima pra você mutar o microfone, a gente vai testar na prática, então ele já vem com todos os acessórios deixa eu ver aqui, o cabo USB que você pode plugar desde o Playstation 4, seus consoles, computadores, notebooks até mesmo no celular, só que no celular vai precisar de um adaptador mas, vamos ver, ah tá, então tá aqui o tripézinho esses são todos os acessórios que ele vem o tripézinho é de rosquear aqui embaixo só você girar e ele já vai ficar plugado e dá uma olhada só, acabei de montar ele aqui, o jeito que ele fica dá pra você comprar um tripé maior, separado, ele não vem, mas eu acho que já tá ótimo, né? não tem muita regulagem nesse tripé não, ó tem apenas poucas coisas, ó, dá pra você deixar ali um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo mas no geral não dá pra fazer muita coisa não mas eu achei legal, porque tem microfones que não vem nem com tripé e muito menos que o pop filter, esse daqui vem com os dois olha só que bonito o pop filter, tem uma carinha feliz aqui uou, então é basicamente esses os acessórios que vem deixa eu só dar uma olhada aqui na procedência desse cabo, ó vem bem bonitinho, vem até com o logo da Fifine essa parte aqui é USB e essa daqui é USB tipo C a parte do USB tipo C a gente encaixa aqui e a parte do USB A a gente encaixa no computador ou seja lá onde você quiser utilizar, né? se você quiser um adaptador você também consegue colocar aqui pra usar no seu celular, caso ele seja tipo C eu acho que dá pra utilizar no iPhone também só que precisava do adaptador de USB pra Lightning e por aí vai, né? e outra coisa interessante é que você também consegue utilizar um fone de ouvido isso é muito bom, você pluga ele aqui daí você não vai ficar ouvindo o ruído da TV ou do computador, seja lá onde você estiver utilizando você ouve diretamente no microfone pra não atrapalhar a sua gravação e uma coisa que eu esqueci de mostrar ele tem uma regulagem sim, mas é básica você coloca aqui e dá pra regular ele na altura que você quiser é só de soltar essa chavinha aqui, ó massa, né? deixa eu prender agora então vamos para outros testes beleza rapaziada? aqui estamos com o microfone plugado tudo bonitinho eu tive que ajeitar mais ou menos no improviso mas já dá pra ter uma noção agora vocês ainda estão escutando o áudio da minha câmera do Galaxy S20 Plus ver que o áudio é bem abafado tudo aquilo eu tenho que chegar um pouco mais perto pra ficar um áudio melhor olha aí vocês estão escutando diretamente da captação do smartphone ainda não tá do microfone calma aí que eu vou alterar pro microfone a gente vai fazer uma comparação entre outros também beleza? e agora sim rapaziada vocês já estão escutando o áudio diretamente dele lembrando que esse daqui é um microfone condensador do tipo cardioide o que significa que ele vai capturar o áudio mais da sua frente, né? se tiver um áudio meio que omnidirecional que vem de todas as direções não vai ser muito bom ele vai ter que estar bem perto de você eu tô numa distância considerável aqui eu posso ajustar e uma coisa também muito boa que eu percebi que para a sua faixa de preço além dele ter um som muito completo graças a esse pop filter ele não tem aquelas batidas, sabe? quando você fala muito P e B tipo pão, batata, pou geralmente os microfones eles estouram bastante esse daqui não graças a essa parte aqui de baixo esse tripézinho que é de metal isso também ajuda bastante na hora do impacto sei lá, se eu bato aqui nessa mesa não vai ser uma coisa tão assim e outras observações interessantes é que ele consegue capturar muito bem isolando os ruídos por exemplo, o som do ar-condicionado o som de ventoinha do computador que fica aquele barulhinho então ele isola bem esses ruídos mesmo sendo um microfone condensador que geralmente não tem essa capacidade muito boa achei bem interessante vamos fazer o seguinte então eu posso falar mais de perto aqui teste, teste, microfone, Fifine falando de perto posso falar mais de longe aqui teste, teste, microfone, Fifine falando perto aí você vai ter que ajustar mais ou menos a distância para o que você quiser já que ele é um microfone mais ideal para podcasts vídeos também para cantar ele não é muito bom não como fala aqui é um microfone gamer tanto que ele tem essas RGB para você jogar seus jogos e se divertir bastante deixa eu dar uma regulada aqui posso regular mais para cima regular mais para baixo tem que deixar mais ou menos assim na direção da minha boca como ele está mais baixo que eu mas se ele tivesse uma mesinha alguma coisa que tivesse da minha altura aqui eu teria que deixar ele reto então vocês tem que ajustar ele mais ou menos aí legal né aí vindo aqui no painel de controle eu vou mostrar uma coisa para vocês também ele vem por padrão nessas configurações aqui microfone a gente clica duas vezes o nível dele vem 47 você pode estar aumentando numa boa e uma coisa que eu achei muito legal também que ele não é um microfone tão baixo assim por padrão porque o Behringer apesar de ter uma qualidade muito superior aquele que eu mostrei anteriormente ele é muito baixo já que o microfone é dedicado mais para canto para pessoas aí capturar instrumentos essas coisas então você tem que aumentar ele toda vez colocar um comprensor um compressor que vai perder a qualidade de áudio aqui você nem precisa quase utilizar o compressor eu estou utilizando o OBS para gravar vocês estão vendo que olha lá mais ou menos aqui aqui dá para ver o direcionamento dele vou falar bem de pertinho aqui ela já estourou demais vou falar aqui e aí pessoal beleza aqui é o cibernético como é que vocês estão seus loucos já estourou ele tem esses pequenos probleminhas aí mas não é muita coisa não vou falar de longe e aí pessoal beleza como é que vocês estão vai depender também do tom de sua voz e para que você quer lembrando que isso daqui é só um teste beleza rapaziada vamos começar então as comparações e agora eu estou aqui com o Behringer C1U a gente vê que a qualidade já é um pouco diferente na minha opinião é superior só que como eu disse ele é um microfone que a gente sempre tem que colocar ganho colocar efeitos porque ele tem um ruído maior esse tipo de coisa mas olha aí um comparativo desse microfone com o anteriormente que eu estava capturando a minha voz por ele teste microfone Behringer C1U teste microfone Behringer C1U eu realmente gosto muito uma voz bem limpa né então esse foi o teste beleza rapaziada mais um teste aqui dessa vez com o headset que eu utilizei bastante para gravar vídeos desse canal o Moto Speed H18 que tem um dos melhores microfones de headset comente aí o resultado teste microfone do headset Moto Speed H18 teste do microfone Moto Speed H18 lembrando que eu estou testando isso tudo no padrão tá menos o microfone anterior o Behringer C1U que precisa aumentar um pouquinho o ganho senão você não escuta nada ou tem que falar muito alto bom mas aqui a gente tem o que espera de um microfone de headset ele dá umas estouradas a gente pode ver ali só que quando eu falo muito ó tipo pão pão geralmente microfones de headset tem esse problema né como não tem pop filter nem nada tem que colocar em uma posição muito boa mas quando você fala palavras com P ou B eles estouram muito isso daí é uma coisa meio chata né mas esse foi um comparativo estamos de volta aqui com o Fifine AmpliGame e para finalizar vamos fazer um teste de ruído que é muito pouco perceptível existe um ruído? é lógico que existe né mas é muito pouco confere aí bom ao meu ver eu acho que deu para ouvir bem pouco eu fiz um teste anteriormente e é quase imperceptível para um microfone dessa categoria dessa faixa de preço ele vai atender a maioria dos consumidores eu estou pensando seriamente em começar a fazer vídeos aqui para o canal utilizando ele e porque ele é muito mais prático né tá certo que dá para ficar com o tripé maior só que a mobilidade eu coloco aqui já está certinho caso eu queira fazer uma live eu não faço live mas caso eu queira fazer alguma coisa direto ele vai servir muito bem só colocar uma câmera ali em cima do computador esse tipo de coisa e pronto eu vou estar conseguindo ter uma qualidade muito boa mas enfim então é isso meus amigos ah é verdade vamos testar mais uma coisa aqui ó quando a gente aperta aqui ele muda olha lá mutou agora vocês estão escutando o áudio da minha câmera aí percebe um comparativo áudio da qualidade do celular agora eu vou apertar de novo aqui calma aí tem que dar uma seguradinha já voltou a capturar diretamente do microfone bem legal isso que você não precisa ter um botão né de apertar então você está aqui no meio do jogo apertou segurou pronto áudio da câmera áudio do microfone voltou tem uma diferença bem grande né enfim a conclusão eu vou fazer uma análise mais completa futuramente essa daqui já é um pedaço dela mas eu vou fazer testar algum dia alguns dias e tudo mais gostei demais esse microfone aqui me surpreendeu é show de bola se você quiser comprar o link vai estar na descrição dá uma passada lá na aliexpress vai ter cupom de desconto todas essas coisas também então é nóis aquele forte abraço de sempre até a próxima valeu e foi